Pois é, Rosângela, a sessão desta quinta foi mesmo muito rápida. O presidente da casa, Dinho Dausley, logo que abriu os trabalhos, fez dois avisos. Um convidou todos os vereadores presentes para participarem do concerto de Natal que ocorreria no mesmo dia, em promoção da Câmara com a Prefeitura e o projeto Vivo Centro com Música e logo em seguida avisou realmente que não haveria pequeno nem grande expedientes e também não haveria votação de projetos nessa sessão em virtude da audiência da LOA que estava programada para acontecer logo em seguida. No entanto, foram lidos os projetos que chegaram, que estavam na pauta, tanto os de indicação no total de 11, quanto também os projetos de lei ordinária que já estão tramitando nas comissões da casa. Em seguida, foi aberta a votação de cinco atas de sessões anteriores que estavam pendentes e também foram votados e aprovados os requerimentos dos vereadores que estavam presentes naquele momento no plenário. Em seguida, o presidente Dinho Dausley suspendeu os trabalhos da sessão ordinária dando um intervalo para chamar a abertura da audiência da LOA.